Ó, tem dois volantinhos aqui, 50 pontos, caro. Pô, mas te amo, hein, mano? Você é louco, ó. 121 Mario Paint. Com mal. 300 Eskinex aqui, tá uma facada, 200 pontos. E, ó, tem um Game Boy Player aqui. Não tem o CD. 200 pontos. Só pra você fazer o fogãozinho. Não tem o CD. É só o Game Boy Player. É, se você tiver um desbloqueadinho, é sucesso, né, irmão? Aí chutou pro gol. Se não, eu vou... Na verdade, eu vou mostrar e torcer pra não vender. Ih, cara, o que você falou? Ó, suíte pra AV, 180 reais. Tem duas peças. São oito adaptadores AV em um só. Ó. É possível, Ludinho. Não lia. Não lia, não lia. Controle pirata de Play 2, lacrado, sem fio, 150 reais. Controle do Super Nintendo, USB, 180, tá caro. Vou fazer o seguinte. 130 cada, só tem dois, da Retroflag. Controle é maravilhoso. Esse é o outro. Não foi, deixa no pratinho. Vamos lá. Controle pro do Wii, na caixinha, 350. Câmera pro Play 4. 250. 250, tá no último modelo. Ah, não. Tô comprando pra nem tornei, já perdi. Nacon. Mano, ó. O preço de etiqueta dele é 700 reais. Eu não vou pôr em Play 4 pra fazer promoção, não. 500 conto. Esse é tanto cabeado quanto sem fio, hein, galera? Ele é com cabo ou sem fio, essa merda? Downshadow, 550. Usado. Headset Stereo, do Shiboka. Microsoft. 300 reais. Adaptador, ó, adaptador. Controle do GameCube, sem fio pirata. 180 reais. Do Saturno, 150. Everdrive de Play 5, 300 reais. Everdrive de Mega Drive, 300 reais. Everdrive de 64, 450. Everdrive DSP, 450. Everdrive comum, 300 reais. Uno Kart pra Atari. 350 reais. Tem quase todos os jogos do Atari. Edição especial. Esse aqui é o Joel Edition do Last of Us. Ele vem uma porrada de coisa e vem um adesivo pra você estragar o seu controle. Que graças a Deus o outro dono já usou. Já estragou tudo. 900 reais. Tem uma camiseta, isso aqui não, é um bagulho que dobra assim e vem uma par de tererê dentro. Um livrinho, etc e tal. Beleza? 900 reais. Guitar Hero, 250. Aquele pro DS. Ó. Comprando esse Guitar Hero On Tour, você vai ganhar esse outro aqui, ó. Guitar Hero Decade. É europeu? É. Mas não tem grau de região, toma mais. Fábio Vessoni, ele é só o cartucho e o negocinho aqui. Não é o DS. Não vem o DS aqui. Você precisa ter um DS Lite. Escreve aí, você tem que ter um DS Lite. Escreve aí. Confirma a guitarra. iPhone 14. Onde você vai vender iPhone? 14 Pro Max. Bateria tá em 100%. Tem garantia Apple até janeiro. Tá? Pouco uso. Eu sei que eu pus o dedo aqui. Ele escreveu Hello. 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 Você ganhou no vídeo. É, você ganhou no vídeo. Hello. Mano, vocês sabem o que que é? Eu não sei. Eu não gosto disso aqui. Vem com foto do rato? Não posso falar. Sei lá. Só partes dele. Como eu não sei vender isso aqui, é o seguinte. Mano, é um iPhone 14 Pro Max. Beleza? O que que acontece? 6,5 pau. Quanto giga? Cara, esse aqui é me foder. 128 gibas. Mano, eu não sei se esse preço é barato. Eu não sei se é caro. Eu tô vendendo isso aqui pra ele. Não é meu. Beleza? Então, assim, ó. 6,5. Tem garantia Apple até janeiro. Beleza? Tem nota fiscal. Beleza? Eu não sei. É usado. Ele já foi usado. Não é zero. Beleza? Tipo, eu não gosto disso aqui. Eu acho isso aqui uma bosta. Eu acho isso aqui, tipo... Respeita. Eu uso asos. Show do Papai Noel. Saiu? Saiu. Saiu. Pra você que curte games, joga gentim de boa. Ô, Chirice. Deixa eu falar um negócio pra você, mano. Lá vai. Lá vai. Quem curte game, mano... Deixa eu falar um negócio pra você. Você conhece? Quem curte game de verdade tem isso aqui, irmão, ó. Aí, ó. Nem fala o negócio que você fala. É isso aqui que nós temos. Ah, mas me respeita, mano. Até parece que eu vou usar uma bosta dessa aqui. É, porque eu achei que era cut game, por isso vou aparecer aqui. Não teremos lançamento... A distribuidora não entregou, mano.